Entendi, você vai se levantar... Será que eu vou viajar e eu tô precisando assim de uma mala bem chique? Será que você pode me prestar um negócio hoje? É... Desculpa, galera. No momento eu não tenho nenhuma sobrana. Sabe como é que é, né? Aposto que eu já me entendi. Às vezes eles marcam um show assim de última hora. Imagina. Entendi, minha vida também vai ser assim. E que o Tony é ótimo, Sancho. Ele já alunou um job maravilhoso pra mim. Parabéns. Vai dar tudo certo pra você. Ah, vai dar. Você sabe que na sexta a gente vai lá pro Paradise Valley, no sul da Bahia. Eu vou fazer umas fotos. Nossa, a gente vai aproveitar tanto pra você. Olá, olá. Qual é a tua, hein? Por acaso você veio aqui pra me dizer que você tá tendo toalha de novo, é isso?